Na cidade de Reduto, um carro de passeio que tinha sido roubado, ele foi recuperado. Segundo o registro policial, um homem de 25 anos e um adolescente de 17 abordaram a vítima que contou para a polícia militar que chegava à casa de um parente, onde foi abordado pelo suspeito. Um deles estava armado. Os dois fugiram, sentido mãe e um mirim, mas depois foram detidos. O tenente Marcos Vieira participou da ocorrência e vai contar detalhes aqui no BG. Foi mobilizado um grande efetivo para o rastreamento desses autores. Uma equipe que trafegava na MG-11 deparou com um veículo próximo à ponte dos Gamas, sendo lhe dado a ordem de parada, o qual não acartou e retornou para a cidade de Reduto. Lá, haviam duas equipes fazendo o cerco e bloqueio. Esse veículo deparou com as equipes e novamente não acartou as ordens de parada, inclusive quase atropelou um policial militar. Diante dessa ação, foi necessário efetuar disparo de arma de fogo contra o veículo, não sendo atingida nenhuma das pessoas ali. Logo à frente, o veículo foi abordado e preso o autor e apreendido o menor. Durante a diligência, um simulacro de arma de fogo foi localizado, além do celular da vítima. O veículo da vítima foi removido para o pátio credenciado, autores e materiais apresentados na DEPOL para demais providências.